Direto do túnel do tempo, março de 2006, a revista motociclismo aí, magazine, tinha um comparativo aí das mil, né, e o mundo era surpreendido com o Leifan, o maior fabricante de motores para motocicletas do mundo. Olha que máquina. Olha Trax. E olha quem estava aí na principal, a Triumph, Daytona, 675. Isso aqui rendeu bastante resenha, uma moto aí que surpreendeu mesmo, de verdade. E olha quem estava em alta também aí, dona Bis. Olha, CB500, Valentino, na Fórmula 1. Circuito. O ranking de licenciamento, olha, isso era... Só quem tem loja vai entender porque a gente lia isso aqui. Olha aí. Ó. Bom. Isso... E como algumas pessoas se atualizavam no passado Olha aí a marra Olha a Ducati Isso aí vem a arada, quem gosta, gosta